Música Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal de Osasco tem o prazer de acolher a todos os presentes no plenário Tiradentes e aos telespectadores que acompanham a programação da TV Câmara Osasco. Para iniciarmos a sessão solene em comemoração ao Dia da Bíblia, atendendo a Lei Municipal nº 3.958, 2005, a solicitação do nome vereador Ricardo Silva e ao disposto no edital de convocação nº 49, 2018, temos a honra de convidar para dirigir os trabalhos desta cerimônia o nobre vereador da Câmara Municipal de Osasco e primeiro secretário, excelentíssimo senhor Ricardo Silva. Convidamos para secretariar os trabalhos o nobre vereador da Câmara Municipal de Osasco, Daniel Matias. Convidamos para que façam parte da mesa diretora dos trabalhos as seguintes autoridades e personalidades. Pastor Pedro Paulo, representando o prefeito Rogério Lins. Pastor Guilherme Demião, Igreja Universal do Reino de Deus. Pastor Mário Rust, gerente de desenvolvimento institucional da Sociedade Bíblica do Brasil. Bispo Eduardo Bravo, responsável do Congresso Renovação da Igreja Universal do Reino de Deus e presidente do UniIgrejas. Anunciamos a presença dos senhores vereadores desta casa. Representando o vereador Mário Luiz Guidi, a assessora Maria José da Silva Cruz. Anunciamos a presença dos seguintes familiares do nobre vereador Ricardo Silva. Senhora Patrícia Silva, esposa. Dona Maria de Fátima Campos da Silva, mãe. Anunciamos a presença das seguintes autoridades e personalidades. Pastor Anéia Rocha, Igreja Assembleia de Deus, Jardim Platina. Pastor Efipânio Pereira, Igreja Assembleia de Deus, Refúgio. Pastor Daniel Barreira Alves, Igreja Luterana de Osasco. Pastor Leandro Palmeira, Igreja Renascer em Cristo. Pastor Edione Castro Ribeiro, Igreja Evangélica Assembleia Herança de Deus. Segundo pastor Rogério de Almeida, também da Igreja Evangélica Assembleia Herança de Deus. Evangelista Patrick Nascimento, da Congregação Cristã no Brasil, da Vila Menck. Gilvan dos Santos Lima, representante da Sociedade Bíblica do Brasil. Lúcia Santos, cantora. William Santos, músico tecladista, Igreja Universal do Reino de Deus. Pastor Jorge Silva, Igreja Assembleia de Deus, Belém. Pastor Erivaldo Leal, Igreja Assembleia de Deus, Belém. Missionária Caroline Aragão, Igreja Assembleia de Deus, Belém. Pastora Iduneia Rocha Oliveira, Igreja Assembleia de Deus, Platina. Agradecemos a presença dos pastores e membros representantes das igrejas. Anunciamos a presença do agente Eudes, representando a Defesa Civil de Osasco. Façamos a saudação a todos os anunciados. Neste momento, convidamos para a abertura oficial dos trabalhos, o nobre vereador, o senhor presidente, neste ato, Ricardo Silva. Senhoras e senhores, boa noite. Rogamos aos demais... Boa noite, pessoal. Boa noite. Isso aí. Rogamos aos demais presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes dessa mesa diretora. Declara aberta a sessão solene. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a todos os presentes para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional e, em seguida, o hino oficial do município de Osasco. O Hino Nacional 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 O Hino Nacional